Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do Vencido a ser emendada, projeto de lei nº 3.695-A de 2021, de autoria do deputado Brasão, que dispõe sobre a prioridade de atendimento aos órfãos e abrigados egressos de orfanatos ou instituições coletivas, públicas ou privadas, sem fins lucrativos nos programas habitacionais implementados pela SEAB, com recursos públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei nº 1.401-A de 2023, de autoria do deputado Douglas Ruas, que alteram-se as leis estaduais nº 3.669, de 10 de outubro de 2001, e a nº 7.574, de 12 de maio de 2017, e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 5.464-A de 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que dispõe sobre a avaliação periódica, mediante vistoria técnica, das rodovias e estradas, sob a responsabilidade do Estado e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 1.177-A de 2023, de autoria do deputado Arthur Monteiro, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual da conscientização sobre a síndrome de Asperger. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei nº 3.801-2021, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei nº 5.645, de 2010, e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Internacional da Enfermagem, a ser comemorado anualmente em 12 de maio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 185-2023, de autoria da deputada Érica Takimoto, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia de Defesa da Democracia. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela juridicidade, com emendas, relatora, deputada Verônica Lima. Em discussão. Discutir, deputado? Deputado Mink. Presidente Democrático, Rodrigo Bacelar. Eu vou discutir, porque senão a gente acaba a pauta muito cedo demais. E depois eu acho que a democracia, a deputada Érica Takimoto está de parabéns, como sempre, aliás, é um lugar comum, eu elogia a V. Exª. Mas o Dia de Defesa da Democracia deve ser todos os dias, porque, inclusive, presidente, nós vimos que há pouco tempo a democracia foi ameaçada, inclusive em vários países do mundo também, não só aqui. Então, eu acho que a melhor defesa da democracia, nós parlamentares, é fazer o parlamento funcionar, respeitando todas as posições, as audiências públicas, as frentes parlamentares, aprovando bons projetos. Eu acho, deputado Bacelar, presidente, que nós aqui defendemos a democracia quando a gente vive o contraditório de forma civilizada, quando nós respeitamos a mesa diretora, o regimento, quando nós respeitamos os nossos eleitores e criamos mecanismos de mais participação da população. Por isso, parabenizo a deputada Érica Takimoto, voto favoravelmente e parabenizo este parlamento por, no seu dia a dia, rechaçar qualquer tipo de atentado contra a nossa democracia. Obrigado, deputado Mink, belas palavras. Não havendo mais para discutir, deputada Renata Souza. Muito rápido, senhor presidente, só celebrar aqui a iniciativa da deputada Érica Takimoto, Dia da Defesa da Democracia, é algo que é essencial e importante, entendendo também que democracia se faz com maior diversidade, se faz com maior parcela da população, não tenho dúvida, somos 52% de mulheres, somos 56% entre negros e pardos, pretos e pardos, então, nesse sentido, é fundamental que a democracia também verse sobre a diversidade e, nesse momento, há um debate importante sobre a democracia no STF, para que tenhamos a primeira mulher negra no STF. Sigamos nessa luta para que a democracia seja completa e concreta. Parabéns à deputada Érica Takimoto pela importante iniciativa. Os últimos serão os primeiros, deputado Luiz. Desculpa. Obrigado, presidente. Deputada Érica Takimoto, parabenizo, vossa excelência, por estar comemorando o Dia da Defesa da Democracia no dia 8 de janeiro, que foi o dia da tentativa do golpe. Hoje, deputada Érica Takimoto, dei entrada num projeto de lei para comemorarmos o Dia da Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia, no dia 8 de outubro, porque, sem justiça eleitoral, não existiria democracia. Então, estou chamando a atenção sobre esse tema, porque, infelizmente, uma companheira petista foi absolutamente infeliz nas suas declarações ao propor a extinção do Superior Tribunal Eleitoral, porque isso tem em muito poucos países. Volto a dizer, a justiça eleitoral é a justiça da democracia, garante eleições limpas e uma democracia sadia. Temos que lembrar que elegemos um presidente da República em segundo turno, que eu votei, que eu votei, e o fizemos porque existe justiça eleitoral nesse país, a justiça da democracia. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 389-2023, de autoria do deputado Ottoni de Paula Pai, que declara a corrida de rua como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela juridicidade, de cultura favorável, de esporte e lazer favorável. Relatores e deputados Verônica Lima, Tiago Galhaço e Tiago Galhaço. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada em primeira, retornem em segunda. Pela ordem, presidente. Antes da questão de ordem, deputada Érica, eu gostaria, inclusive, de desejar um forte abraço ao companheiro deputado Otônio de Paulo, que se encontra internado, está com uma crise hepática muito séria, foi internado na data de ontem. Então, pedi aos amigos, muita oração, muito carinho com o nosso amigo, que eu tenho certeza que já já estará de volta aqui conosco. Deputada Érica Taquimoto, por favor. Presidente, rapidamente, queria agradecer aí o projeto de lei número 185, barra 2023, vira pauta hoje no plenário. De fato, é uma pauta extremamente importante na defesa das instituições democráticas. Eu queria abrir a coautoria a todos os colegas do plenário que quisessem participar também. Obrigada. Sem problema. Deferido. Deputada. Deputada Lucinha, deputado Mink, deputado Jari, deputada Dani Monteiro, Renata Souza, Dionísio Lins, Luiz Paulo, Marta Rocha, Jair Bittencourt, Marina do MST, Bacelá, Pedro Brazão. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 1 de 2023, de autoria do deputado Tiago Rangel, que concede o prêmio jornalista Barbosa Lima, sobrinho, post-mortem, a jornalista Glória Maria Mata da Silva. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 265, de 2023, de autoria da deputada Dani Monteiro, que concede o prêmio Marielle Franco a Joaquim Raimundo Ramos, mestre Joaquim Cipó. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator, deputado Guilherme de Larolli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. anuncio, indicação legislativa número 530, de 2021, de autoria do deputado Atila Nunes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Três Rios. Parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Eurico Júnior, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer da comissão de indicações legislativas. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, retorno ao autor para transformação em indicação simples. Pode declarar a votação. Deputada Marina, à vontade. Obrigada, presidente. Queria parabenizar o nobre deputado Atila Nunes por essa proposição da indicação legislativa, solicitando ao governador Cláudio Castro o envio de mensagem para a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Três Rios, considerando, presidente, a importância desse modelo de delegacia que tem um avanço significado importante no combate a essas formas de violência, bem como a importância de oferecer um atendimento especializado e sensível às vítimas, além de contribuir para a erradicação de tais delitos. E quero aproveitar para dizer aqui, tendo em vista que a Decrade só tem uma delegacia que é aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós já vimos que existem outros pedidos para a construção, para a instalação dessa delegacia, da Decrade, em diversos outros municípios do Estado, visto que é decorrente o aumento desses crimes na nossa sociedade, aqui no nosso Estado. E também, presidente, quero aproveitar a oportunidade para dizer que, recentemente, eu protocolei um pedido parecido para a instalação de uma Decrade no município de Campos dos Goitacazes e também vi que, recentemente, foi protocolado e há já na casa essa indicação legislativa para a criação de uma Decrade também no município de Nova Friburgo. Então, quero dizer, reafirmar a importância de ter essas Decrades, essas delegacias com essas disposições, principalmente, para apurar os crimes raciais, delitos de intolerância que existem hoje muito fortes, inclusive, no município de Nova Friburgo, que nós queremos fazer uma incidência forte para que tenha a construção dessa delegacia lá no município. Obrigada, presidente, e parabéns, deputado Atila Nunes. Obrigado, deputada Marina. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, para elogiar aqui a iniciativa do deputado Atila Nunes, eu tenho certeza que uma nova, a implantação de uma nova unidade especializada de crimes raciais e delitos de intolerância na cidade de Três Rios é fundamental. Nós temos recebido, inclusive, a preocupação dos crimes raciais não serem enquadrados sequer como crimes raciais, ou seja, o racismo é algo contundente na nossa sociedade, organizou essa sociedade politicamente, economicamente e socialmente e, no entanto, nós não temos aí uma política que leve em consideração o espaço tão necessário e fundamental para as denúncias e investigações sobre os crimes raciais e delitos com relação à intolerância. E aí, senhor presidente, muito importante também trazer a bala dessa discussão e ali também está os crimes de intolerância religiosa em especial contra as religiões de matriz africana, eles têm se avolumado. E aí é importante dizer, senhor presidente, que nós aprovamos nessa casa a possibilidade de criação do Observatório Mãe Beata de Emanjá. Porque toda vez que a gente vai pensar numa política pública para a superação do racismo e da violência de cunho racial e de cunho religioso em especial das religiões de matriz africana, muitas pessoas dizem, o deputado Carlos Mink, que faltam levantamentos, dados estatísticos sobre essa realidade. Então, se não faz a política pública porque não tem um levantamento dados da realidade, significa que a gente tem que produzir esses dados. significa também que o governo precisa se comprometer na produção de dados estatísticos que levem, qualifiquem as políticas públicas para a superação do racismo e da violência contra as religiões de matriz africana. E aí, senhor presidente, aprovamos o Observatório Mãe Beata de Emanjá justamente para ser essa relação com a academia que produz pesquisas, ciência, tecnologia a partir dos seus levantamentos, mas também que a gente tenha levantamento nas próprias delegacias e levantamentos que qualifiquem a política pública. Então, nesse sentido, fica aqui, senhor presidente, a cobrança ao governador Cláudio Castro que instaure e que regulamente o Observatório Mãe Beata de Emanjá que hoje já é lei no estado do Rio de Janeiro, mas nós não vemos vontade política de executar essa lei. Então, que a gente possa ter disposição de trabalho para que o governo do estado se comprometa com a superação do racismo em especial das violências de cunho religioso contra as religiões de matriz africana. Muito obrigada, presidente. Para declarar, presidente. Deputado Mink. Presidente democrático Rodrigo Bacelar, venho a esse microfone de a parte dizer que votei com satisfação favorável à indicação legislativa 530 de 21 do deputado Átila Nunes que nesse momento está em grande debate ideológico com o meu companheiro Luiz Paulo. Deputado Átila Nunes, lembro que Vossa Excelência aprovou uma lei criando a Decrade. No entanto, entre a aprovação da lei e a implantação da delegacia foram nove anos pela minha conta, sendo que São Paulo, que aprovou a lei depois, instalou cinco anos antes da gente. A comissão do cumpra-se não poupou esforços para que a vossa lei fosse cumprida. E com um pequeno atraso de nove anos, pequeno atraso assim desse tamaninho, acabou sendo cumprida. Posteriormente, nós aprovamos uma lei de coautoria com a deputada Renata Souza, com a deputada Marta Rocha, com a deputada Dani Monteiro. E essa lei, deputada Marta, deputada Renata, era para internalizar a DECRAD, porque a DECRAD é um grupo bacana, deputado Atila Nunes, pai da criança, pai da criança, ou mãe da criança, como ele não tem preconceito, pode ser mãe da criança. Então, pai e mãe da criança é uma equipe bacana, mas muito pequena, a que está aqui na capital. E essa, inclusive, é a razão da vossa indicação. indicação essa que já está respaldada com a lei que a gente aprovou e foi sancionada, que determina a interiorização da DECRAD, ou seja, a vossa indicação é boa e tem dupla base legal na DECRAD, criada por vossa excelência, e na determinação de interiorização dela, aprovada por uma lei de coautoria das deputadas que eu mencionei. Portanto, essa é a razão do nosso voto favorável e da esperança que isso realmente aconteça. Obrigado. Primeiro, saudar o colega Atila Nunes por essa indicação legislativa, aproveitar a oportunidade para reforçar a luta contra o racismo no nosso Estado, o racismo religioso na sua essência também, e afirmar, presidente e demais colegas, que nós fizemos uma indicação similar, propondo a implementação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância para o município de São Gonçalo, na qual eu resido. Obrigado pela oportunidade, meu voto foi favorável. Obrigado, professor Gilemar. Anuncio indicação legislativa número 52 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a duplicação da rodovia Amaral Peixoto, RJ 106, entre os bairros de Âncora e Costa Azul, no município de Rio das Ostras. Parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples, relator, deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da comissão de indicações legislativas, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, retorno ao autor para transformação em indicação simples. Anuncio indicação legislativa número 95 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva, que encaminhe projeto de lei relativo ao estabelecimento de piso salarial do Estado do Rio de Janeiro às profissões regulamentadas pela lei 3.857 de 22 de fevereiro de 60 e a lei 6.533 de 24 de maio de 1978, que por natureza possuem natureza de trabalho intermitente, deverão ter piso salarial fixado por dia ou aula na forma do anexo. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável o relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir deputada Dani Balbi. Presidente, queria só manifestar aqui o meu contentamento em ver a demanda das e do profissionais da cultura, especialmente desses segmentos acatada, vindo a plenário. Nós sabemos que a indicação legislativa hora debatida tem um impacto muito significativo na vida de categorias que produzem cultura no estado do Rio de Janeiro que são compostas majoritariamente por pessoas de origem mais humilde da classe trabalhadora e são as categorias que recebem as menores remunerações, mais do que serem categorias compostas por trabalhadoras e trabalhadores negros, periféricos e populares, são categorias cuja natureza do trabalho demanda uma atenção especial no que se refere à remuneração. Haja vista ser um trabalho que é desenvolvido com especificidade em relação ao recorte da jornada de trabalho cumprida à contratação específica. Nesse sentido, a nossa indicação legislativa caminha para o encontro do acolhimento da demanda dessas e desses profissionais e avança no nosso entendimento no sentido de estabelecer uma remuneração, além de maior a possibilidade de celebração de um contrato de trabalho que leve em consideração as especificidades do cumprimento da jornada de trabalho dessas e desses trabalhadores, trabalhadores, mas também a qualidade peculiar, particular da entrega que essas trabalhadoras e esses trabalhadores apresentam. Isso é bom não apenas para esse conjunto de trabalhadoras, trabalhadores, produtores, culturais, que vai contemplada na nossa indicação legislativa, mas também para criar um cobertor jurídico para aquelas e aqueles que contratam esses trabalhadores. no mais, pedir também celeridade, aproveitar o ensejo da discussão, na apreciação do nosso projeto de estabelecimento de novos valores para as faixas contempladas na lei do piso salarial. Pedir para que o governo possa fazer isso tramitar com celeridade e que encaminhe para essa casa o reajuste do piso do Estado do Rio de Janeiro, porque a gama, a maior parcela das trabalhadoras e dos trabalhadores não observam nos seus vencimentos mensais um reajuste condizente com o altíssimo índice de inflação que corrói os salários praticados aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e também pedindo, nós já encaminhamos por emenda a reorganização das faixas salariais na legislação que trata especificamente das e dos produtores e fazedores de cultura, uma demanda que apareceu há pouco tempo que foi do Sindicato dos Músicos para elevar elevá-los em relação à distribuição da faixa salarial e o seu devido escalonamento, tendo em vista também o movimento de valorização dos profissionais que atuam no mercado da música, que são vários, em consonância, portanto, com esse movimento nosso, eu, enquanto presidenta da Comissão de Trabalho e, de certa maneira, de toda a comissão de melhorar qualificativamente, tangivelmente, a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Dani. Deputada Carla Machado, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Parabenizar a deputada Dani, mas o motivo que me traz aqui é uma moção de repúdio que encaminhei junto ao nosso querido deputado Fred Pacheco contra o presidente da Câmara de Vereadores de Jucais, no Ceará, o presidente Eudes, porque demonstrou total falta de conhecimento sobre o transtorno do espectro autista e disse que ele perdeu a condição de autismo na PEA ou na Estibata. Então, esse tipo de preconceito, esse tipo de discriminação não pode haver, principalmente daqueles que exercem cargos públicos. Por isso, eu peço a todos os companheiros para que possam estar junto assinando essa moção para que esse exemplo possa ser repudiado no nosso país. Outra questão é agradecer a vossa excelência e a todos os servidores dessa casa pelo apoio na instalação da nossa Frente Parlamentar de Autismo. Foi muito bom com representações aqui, os presidentes das comissões presentes, comissão de educação, comissão das pessoas com deficiência, enfim, o vice-presidente dessa casa e tantas outras representações de entidades de classe, principalmente a presença de algumas crianças autistas, de mães atípicas, a nossa palestrante, autora dessa cartilha para orientação, também uma grande especialista no tema e autista e assumiu essa postura aqui, de forma que nós só temos a evoluir e pedir que hajamos em comunhão, em união de esforço. Existem muitas leis votadas no plenário da casa, não só nessa legislatura, mas em outras legislaturas que precisam da regulamentação adequada e, de fato, a implantação das políticas públicas que atendam as nossas crianças portadoras do espectro autismo de forma verdadeira, da escola, na saúde, na mobilidade urbana, enfim, em todos os setores da sociedade. Então, fica aqui esse registro e a nossa solicitação para unirmos forças em torno desse tema, já que o autismo é um transtorno que vem crescendo muito na sociedade, inclusive na pesquisa feita pelos Estados Unidos, a cada 36 nascimentos nasce um autista. Vamos juntos porque essa luta não é somente da frente parlamentar em defesa das pessoas com autismo, mas é a luta que eu tenho certeza de cada parlamentar nessa casa e essa luta está no coração de cada um. Muito obrigada. Obrigado, deputada Carla Machado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Anuncio, incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 5.559 de 2022, de autoria do deputado Daniel Librelon, que institui a política de proteção e acolhimento de animais de estimação resgatados em virtude de catástrofes naturais no estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de defesa e proteção dos animais de assuntos municipais de desenvolvimento regional e de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Senhor presidente, saudade de você, vontade de chorar, ao parecer pela constitucionalidade com emendas. Obrigado, deputado. Pela comissão de defesa e proteção dos animais, deputado Léo Vieira, deputada Lucinha, por favor. Nossa vice-presidente. Parecia favorável. Muito obrigado. Pela comissão de assuntos municipais, deputado Renato Machado. Boa tarde, amigo. Parecia favorável. Saudações vascaínas à casa aí, tá? Obrigado. Pela comissão de orçamento, finanças e fiscalização, deputado Carlos Macedo. Obrigado. 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 Favorável, presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Macedo. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei nº 6.443, de 2022, de autoria do deputado doutor Serginho, que modifica a lei estadual nº 6.081, de 21 de novembro de 2011, que declara o município de Macaé como capital do petróleo no estado do Rio de Janeiro, para declarar o município de Macaé como capital da energia. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade de Minas e Energia favorável. Relatores, deputados Guilherme Della Aroli e Tiago Rangel. Pendendo de parecer da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais, nosso querido amigo deputado Renato Machado. Tem emenda. Parecer favorável, presidente. Muito obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos, em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink. Vossa Excelência, está vendo que hoje eu estou assíduo aqui nesse microfone para valorizar aqui, inclusive valorizar o projeto do deputado Serginho. Opa! Deputado Serginho, eu, como ecologista, um tiranossauro rex da ecologia, eu quero dizer que eu fiquei especialmente feliz de Vossa Excelência tratar Macaé como capital da energia e não só como capital do petróleo. Entendo, deputado doutor Serginho, e Vossa Excelência vai usar a palavra logo em seguida, poderia também discorrer sobre isso, que, para tal, seria interessante que a Prefeitura, os empresários, o próprio governo estadual, reforçassem a produção de outras energias alternativas no município, seguramente Vossa Excelência que é da região dos lagos, energia eólica, energia solar, energia da biomassa, hidrogênio verde. Então, esse conceito de capital da energia me agrada, me agrada, porque é uma forma mais ampla de ver e, inclusive, superar o petróleo, além de ser fóssil, não é eterno. Então, a própria Petrobras, as grandes petrolíferas do mundo, elas têm ido para outras fontes de energia. Então, eu queria saudar essa mudança e dizer que eu entendo que ela embute nela um compromisso da ampliação dessa diversidade energética. E queria dizer que eu votarei favorável ao projeto com energia renovável afetiva, desejando que, vossa excelência, seja um motor da energia renovável em Macaé e no Estado do Rio. Obrigado, Mendes. Senhor presidente. Deputado doutor Serginho, por favor, irmão. A verdade, eu vou dar prioridade aqui ao deputado Malafaia. Senhor presidente, eu apreciei muito esse projeto aí, muito importante considerar Macaé como a capital da energia, mas eu, na minha concepção, já, inclusive, Macaé já tem aquele portal maravilhoso, Macaé é capital do petróleo. No sentido de colaborar, eu fiz uma emenda que ele, ela, esse projeto pudesse se denominar Macaé é capital do petróleo e da energia. Mas eu acho que o nosso colega prefere ficar com a energia que ele me, estava me informando que a energia abrange isso tudo. Para mim, não tem problema não, eu retiro a emenda, eu só quis colaborar. Ok? Deputado. Senhor presidente, na verdade, eu ia puxar uma questão de ordem. Está falando que vai em Cabo Freio. Eu ia puxar uma questão de ordem. O deputado Samuel Malafaia está retirando as emendas graciosamente e queria me dirigir a meu amigo Rei do Gado, dono de Macaé, Chico Machado. Olhe nos meus olhos, olhe nos meus olhos. Queria te convidar para ser coautor comigo deste projeto. Queria convidar a Vossa Excelência para ser coautor. Então, presidente, era isso, enfim, Macaé é uma cidade que transcende na verdade, na verdade, a questão somente do petróleo, uma das maiores produtoras e distribuidoras de gás do país, tem uma vocação enorme para o setor energético e por essa razão que a gente faz a declaração do município como capital da energia. não havendo mais quem queira discutir, conforme acordo entre o autor da emenda com o autor do PL, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeiro e retornem em segunda. com a autoria, com a autoria, posso solicitar com a autoria também? Está deferido, deputado Malafaia. O último projeto da pauta está retirado da pauta pedido da autora, nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final, antes, porém, a presidência convida a excelentíssima amiga deputada Marta Rocha para assumir os trabalhos e presidir o expediente final. Muito obrigado a todos. Obrigado. nada mais havendo a tratar na ordem do dia, inicia-se o expediente final, o primeiro orador inscrito, o nobre deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência tem dez minutos para sua manifestação. senhora presidente, deputada Marta Rocha, presidente do expediente final, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial e também os que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, nos últimos dias, por mais que eu acompanhe o processo político, eu digo a Vossa Excelência que parece que a política no Brasil virou de ponta cabeça. e a semana passada tivemos uma fala da presidente do PT em relação a uma questão absolutamente relevante para todos nós, que é o papel histórico que faz o tribunal eleitoral no nosso Brasil e no nosso Estado. Superior Tribunal Eleitoral foi criado na ditadura de Vargas, depois foi extinto na ditadura de Vargas e depois no limiar da ditadura de Vargas foi recriado. Isto quer dizer entre 1930 e 1945. Superior Tribunal Eleitoral, se a gente considerar a primeira ato de criação, junto com os tribunais regionais eleitorais, já fez 90 anos caminha para ser centenário. E a presidente do PT descobre que talvez a justiça eleitoral não precisasse existir. Engana-se duplamente, engana-se porque a justiça eleitoral é a justiça da democracia. E ela já faz esse trabalho no Brasil a favor da democracia há quase 100 anos. Sem eleições limpas não existe democracia. Passado esse período que foi no final de semana passada, quinta, sexta-feira, hoje, ao ver o Estadão, deprovado Flávio Serafini, um forte especialista em educação, leio a seguinte manchete no Estadão, Lula abre espaço para grupo de Lema influenciar decisões de 6,6 bilhões de reais na educação. A matéria é longa, mas verei só o primeiro parágrafo. O governo Lula deu espaços estratégicos para um grupo ligado a Jorge Paulo Leman influenciar decisões administrativas e financeiras na área de educação, criada há menos de um ano. A Mega Edu, ONG, financiada pelo empresário, fechou acordo com o Ministério da Educação, o MEC, para opinar sobre conexão de escolas públicas à internet e, ao mesmo tempo, foi colocada em um conselho do Ministério das Comunicações que define parte dos cerca de 6,6 bilhões que serão destinados para a conectividade de estudantes. Eu me pergunto, qual é a oportunidade política desta decisão? Não consigo entender. Estamos vivendo ainda sob a égide de algo absolutamente constrangedor que é o escândalo das americanas, com uma repercussão profundamente negativa na sociedade, principalmente na sociedade fluminense. Eu não consigo entender por que que, politicamente, isso seria importante e, muito menos, por que que eu tenho que levar organizações não governamentais para a área da educação? Se o nosso combate aqui, nesse Estado, é querer varrer as organizações sociais da área da saúde e jamais deixá-las entrar na área da educação, tenham que origem tiverem. Então, eu não consigo entender a oportunidade desta decisão, mas a matéria do Estadão é muito longa, são 11 minutos de leitura, mas por que dessa decisão? Qual é o benefício concreto que isso vai trazer para a área da educação? Nós temos, na área da educação, profissionais altamente competentes, inclusive, na área da tecnologia de informação, na área de 5G, na área de internet, em qualquer dessas áreas? por que precisamos de organizações não governamentais? As organizações não governamentais, elas fazem um contraponto negativo ao serviço público de qualidade, porque não deixam legado, não deixam ninguém dos seus quadros na estrutura administrativa do Estado e também da União. Então, eu não consigo ver o porquê desse tipo de decisão. Aparentemente, estaria faltando uma coordenação político-ideológica no governo federal, porque esta não é a plataforma nem do PT, nem tampouco do Lula. Talvez, quem sabe, isso tenha passado despercebido e agora vem à tona pela essa matéria jornalística assinada pela jornalista Júlia Afonso em 25 de setembro de 2021. Assim pôs, senhora presidenta e deputada Marta Rocha, vossa excelência, que tem como um dos seus múltiplos temas de mandato a educação, trago também à tona para o debate essa questão. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo o deputado Luiz Paulo, o próximo morador inscrito é nobre deputada Élica Takimoto, vossa excelência tem 10 minutos para sua manifestação. Presidenta Marta Rocha, obrigada. Boa tarde para todas as pessoas aqui presentes. Eu sou deputada Élica Takimoto. O meu sinal é esse aqui. queria expressar a minha indignação e solidariedade à professora de inglês do colégio Pedro II, Ana Paula Loureiro, que sofreu uma agressão física dos estudantes do sexto ano do ensino fundamental motivada por um desafio das redes sociais. o cúmulo estudantes quererem ganhar likes e seguidores ao dar uma bufetada no rosto de uma professora. Estudantes fizeram uma aposta valendo cinco reais e como consequência tiveram a suspensão por dois dias e foi aberto um processo disciplinar. Nós, professores e professoras me coloco aqui porque sou professora licenciada do Cefete uma vez professora sempre professora estou deputada estadual agora mas nós professores e professoras formamos e renovamos continuamente nosso saber para a troca de conhecimentos em sala de aula. Então é extremamente lamentável que a nossa categoria seja sistematicamente atacada como inimiga das famílias e da sociedade. O estado do Rio de Janeiro vale lembrar paga o menor piso salarial do país estamos no dia 26 de setembro de 2023 e até o momento o novo piso do magistério não foi pago. Como uma profissional da educação terá uma boa saúde mental como salário achatado e com inúmeros fatores de estresse no seu dia a dia? Como é que a gente pode trabalhar assim? Então por isso a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação traz um estudo abre aspas novas formas de trabalhar novos modos de adoecer fecha aspas realizado com 714 trabalhadores e trabalhadoras da educação a indicar que a ansiedade a depressão a desesperança estão entre os distúrbios que mais acometem profissionais da educação assim a gente precisa ter uma política de valorização efetiva da profissão e isso sem dúvida passa por melhores salários condições de trabalho investimento continuado em qualificação e capacitação para isso é preciso que a Seduc tenha um corpo dirigente muito comprometido no entanto as mudanças recentes nos diretores regionais causam preocupação na última semana a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro em decisão sumária exonerou oito diretores regionais administrativos através do processo administrativo CEI 030029 barra 011325 barra 2023 o qual corre em sigilo não obstante o caráter abrupto sobre o qual ocorreram tais exonerações existem requisitos legais administrativos que não foram considerados nelas a nomeação para os cargos de diretor regional administrativo e diretor regional pedagógico foi instituído por meio de um concurso de mobilidade interna e normatizada no governo de Sérgio Cabral em 2014 pelo então secretário de Educação Wilson Rizzoli através do artigo 10 do decreto número 44.716 de 2014 publicado no diário oficial no dia 8 de 4 de 2014 os diretores regionais administrativos passaram por todo o processo seletivo inclusive participaram de um curso de formação que serviu como parte do processo classificatório no entanto a gente percebe que a Secretaria de Educação do Estado preferiu retroceder nesse processo e que entre os nomeados há servidores e servidores que respondem a sindicância no caso por exemplo da servidora que assumiu como DRA da Regional Metropolitana 2 e que corresponde ao processo C.030034 barra 003771 barra 2021 referente ao não cumprimento da prestação de contas dos repassos recebidos no período em que foi diretora da escola e além disso a mesma servidora responde ao Ministério Público por acumulação ilícita conforme o processo PP021 barra 2023 do MPRJ 20-2022 00448842 o artigo 37 da Constituição Federal em seus incisos 16 e 17 estabelece como regra a vedação a acumulação de cargos da administração pública as justificativas para tal proibição decorre do princípio da eficiência da administração pública introduzido no texto constitucional a partir da emenda constitucional número 19 barra 98 a ideia por trás dessa associação entre proibição da acumulação de cargos e a eficiência do serviço público é que a acumulação de cargos por um servidor fará com que em regra esse servidor não tenha como desempenhar sua função com a diligência devida uma vez que a carga extraordinária de trabalho acabaria por reduzir a qualidade dos serviços por ele prestado em cada uma das funções que ele desempenharia e contudo no caso da servidora no caso a servidora continua acumulando cargo de diretora geral de um CEP em Itaboraí ao mesmo tempo que foi nomeada como diretora administrativa regional então o presidente como presidenta como professora e deputada eu peço a atenção a pauta da gestão na Secretaria da Educação do Estado e alerto que tal retrocesso afeta significamente o dia a dia das escolas e a qualidade do ensino público muito obrigada presidente agradecendo a deputada Élica Taquimoto a próxima oradora é a deputada Verônica Lima cedido nesse momento pelo deputado professor Josemar em seguida professor Josemar Primeiramente boa tarde a todas a todas e a todos agradecer aqui meu colega professor Josemar que gentilmente me cedeu a vez dele estava inscrito aqui na minha frente mas fez a gentileza eu vou fazer uma fala que eu considero uma fala breve mas importante primeira delas o nosso mandato apresentou recentemente a frente parlamentar em defesa da indústria do petróleo e do gás aqui no estado do Rio de Janeiro muito importante a gente ressaltar não só a indústria do petróleo do gás em função das refinarias que a gente tem aqui mas também a indústria naval compõe um pilar de sustentação muito importante da economia do estado do Rio de Janeiro alguns anos atrás sobretudo na era Lula a indústria naval do Rio de Janeiro empregava milhares de homens e mulheres homens e mulheres trabalhadores e trabalhadoras que conseguiam garantir o seu sustento através da indústria naval a partir da determinação do governo do presidente Lula da lei de conteúdo nacional que determinava que uma parte dos navios sonda das plataformas que eram construídas aqui no estado do Rio de Janeiro no Brasil fossem de conteúdo nacional que tinha que ser contratado aqui pelos estaleiros daqui a partir do governo neofascista a partir do golpe de 2016 e do governo neofascista a gente perdeu essa conquista tão importante que é a lei do conteúdo nacional porque o que vale para alguns é o lucro e o que vale para nós é a empregabilidade do povo trabalhador o que adianta as grandes empresas brasileiras como é o caso da Petrobras que é uma empresa estratégica a Transpetro sua subsidiária viverem apenas em função de dar lucro para os bilionários nós temos uma outra perspectiva a nossa perspectiva é de que essas empresas elas precisam estar a serviço da soberania nacional portanto a nossa luta tem que ser para mudar essa legislação que está aí e a gente voltar a ter a lei do conteúdo nacional para garantir empregos para o povo trabalhador do Brasil e do estado do Rio de Janeiro por ordem e determinação do nosso presidente Lula a Transpetro vai contratar 25 navios 25 navios que poderiam estar sendo construídos nos estaleiros de todo o Brasil e também nos estaleiros de Angra de Niterói e do Rio de Janeiro e o que eles querem eles querem pegar esses navios e irem construir na China em Singapura e ao invés de gerar riqueza emprego mão de obra para o nosso povo vai gerar emprego lá fora por isso que a gente montou essa frente parlamentar tão importante porque também quando a gente fala do petróleo e do gás temos a perspectiva de reorganizar as nossas matrizes energéticas então isso também é muito importante é uma perspectiva muito importante para nós que precisa ser acompanhada por essa casa legislativa por isso que agora no mês de outubro eu deputado Andrezinho Siciliano que é deputado do partido dos trabalhadores e outros colegas deputados aqui dessa casa legislativa e eu convido a todos aqueles que por acaso ainda não estejam fazendo parte dessa potente frente parlamentar que venham conosco para que a gente possa defender a empregabilidade do povo do estado do Rio de Janeiro esse pilar de sustentação da economia do estado do Rio de Janeiro precisa ser resgatada porque o que aconteceu nos últimos anos com a farsa da Lava Jato eles não foram atrás de quem tinha feito coisa errada eles destruíram completamente boa parte da nossa economia foram atrás das empresas e depois a gente viu o resultado dos bilhões que foram apurados pela Lava Jato que eles estavam querendo fazer inclusive uma destinação pouco republicana então no mundo inteiro onde tem coisa errada a gente faz os acordos de leniência a gente garante a empregabilidade das pessoas a gente não quebra a indústria nacional que foi o que aconteceu as construtoras que eram outro pilar de sustentação da economia importante foram destruídas e com isso boa parte das empresas terceirizadas do nosso país que prestavam serviço para Preto Brás para Transpetro também foram destruídas então milhares de brasileiros e brasileiras e o nosso povo aqui do estado do Rio de Janeiro foi muito impactado daí a importância dessa frente parlamentar que será lançada nessa casa legislativa para defender a volta da lei do conteúdo nacional para defender que os navios do novo PAC uma parcela deles possa ser construídas aqui nos nossos estaleiros meu querido colega deputado Andrezinho Siciliano para que a gente possa ter essas matrizes energéticas renováveis presente nas nossas refinarias aqui do estado do Rio de Janeiro também gerando emprego e oportunidade não menos importante nós visitamos hoje pela comissão de cultura o teatro Vila Lobos o teatro Vila Lobos que é um equipamento muito importante para o povo do estado do Rio de Janeiro um teatro de 1978 que serviu ao povo do estado do Rio de Janeiro durante muitos anos com grandes espetáculos um teatro belíssimo que infelizmente no ano de 2010 2011 pegou fogo e desde então por conta do regime de recuperação fiscal não houve possibilidade de aportar recursos para recuperá-lo nós estamos vivendo um novo momento e nesse novo momento o governo do presidente Lula só na área da cultura está destinando mais de 10 bilhões só na lei Paulo Gustavo para o Rio de Janeiro são cerca de 300 milhões de reais nós fomos lá visitar o teatro Vila Lobos hoje vimos as condições em que se encontra aquele teatro e assumimos um compromisso como presidente da comissão de cultura da Assembleia Legislativa de lutarmos juntos com outros colegas parlamentares para a gente devolver esse teatro ele é muito importante para o povo do estado do Rio de Janeiro porque nós sabemos que a economia criativa vinculada a cultura não é? é geradora de emprego é geradora de riqueza e a cultura precisa ser defendida em todas as suas dimensões por isso no próximo dia 2 a gente vai estar realizando uma potente audiência pública para tratarmos do teatro Vila Lobos e do desafio de sua recuperação mesmo sabendo dos desafios orçamentários do estado do Rio de Janeiro o nosso papel é lutar para conseguir recursos junto a iniciativa privada para conseguir aporte de recursos também junto ao governo federal e fazer com que o governo do estado possa cumprir a sua missão fundamental que é o compromisso de recuperar esse importante patrimônio equipamento de cultura do estado do Rio de Janeiro que é o teatro Vila Lobos então portanto eu quero aqui convidar todas as pessoas para no próximo dia 2 às 5 horas da tarde às 17 horas não é? aqui na Assembleia Legislativa participar junto conosco da audiência pública e por último não menos importante no último pleito eleitoral realizado no nosso país nós vivenciamos um processo de muito ataque à justiça eleitoral e nós tivemos na figura da presidenta do meu partido a presidenta Glaze Hoffman uma mulher e uma presidente de partido extremamente comprometida não só com os princípios democráticos mas também de defesa do papel da justiça eleitoral quero deixar absolutamente claro que nas fileiras do partido dos trabalhadores não figura ninguém que queira desconstituir o papel da justiça eleitoral e a importância que a justiça eleitoral teve na defesa da democracia enquanto muitos atacavam as urnas eletrônicas quando muitos conspiravam não é para não respeitar a decisão soberana da maioria do povo voto popular a presidenta Glaze Hoffman e o partido dos trabalhadores estava na linha de frente para defender o supremo tribunal eleitoral o TSE e para defender a justiça eleitoral que cumpriu um papel muito importante agora a gente tem que ter cuidado para a gente não sair recortando a fala das pessoas e a partir desse recorte fazer interpretações que não correspondem à realidade o que eu fiz questão de assistir na fala da presidenta Glaze Hoffman foi uma reflexão que ela fez acerca dos custos porque qualquer um de nós parlamentares pessoas da cidadania podem fazer um processo de reflexão sobre os custos quanto custa a organização desses processos eleitorais no Brasil isso pode ou deve ser mais caro do que custa a manutenção do conjunto dos partidos políticos que compõem a democracia brasileira isso é muito diferente de atacar a democracia ou de atacar a justiça eleitoral então quero deixar claro que a presidenta Glaze Hoffman no final de semana fez uma fala uma fala clara dizendo que vai procurar o ministro Alexandre de Moraes que é alguém que merece muita consideração e muito respeito pela sua firmeza na defesa da democracia dizendo que irá ter com ele um diálogo porque nós estamos num período onde as pessoas que representam as instituições dialogam e isso é muito importante e que vai dialogar com ele sobre a fala que ela fez no Congresso Nacional que não contém de forma nenhuma nenhum tipo de ataque ao papel que o Supremo Tribunal Eleitoral cumpriu e cumpre na defesa da democracia no nosso país então vamos juntos na nossa frente parlamentar em defesa da indústria naval de petróleo e do gás para voltar a gerar emprego e oportunidade para o povo do Rio de Janeiro vamos juntos na defesa do teatro Vila Lobos tão importante para a cultura e economia criativa do nosso estado e vamos juntos também na defesa da democracia hoje e sempre agradecendo a deputada Verônica Lima próximo o nobre deputado professor José Mar vossa excelência tem dez minutos para sua manifestação obrigado presidenta deputada Marta Rocha pela oportunidade são dois temas que me trazem a essa tribuna todos dois relacionados a questão da educação primeiro é relacionado a relação já foi abordada aqui nessa casa da Fundação Lehmann com o Ministério da Educação nós sabemos o que representa o setor privado e o conglomerado da qual o senhor Jorge Paulo Leman que representa o conglomerado chamado Eleva se trata recentemente o Ministério da Educação celebrou um acordo um contrato com a ONG Mega Edu ONG esta que ligada a este conglomerado para fazer pesquisa trabalhos relacionados a questão da educação no nosso Brasil é importante dizer que esta mesma ONG foi colocada no Conselho do Ministério de Comunicação do governo Lula nós não apoiamos a candidatura de Lula no ano passado com o objetivo de que esses setores estivessem à frente das condições educacionais pelo contrário o Brasil precisa de mais investimento na escola pública precisa de mais investimento na universidade pública e que nós venhamos a ter não relações como esta que partem de 6 bilhões relacionados à questão da educação quero dizer também que uma educação de qualidade parte da necessidade do setor público ter o seu investimento não defendemos uma educação tecnicista totalmente desvinculada do chão da escola que não tenha ligação com seus profissionais e que seja vista como um grande negócio por isso desse nosso ponto de vista a educação não pode ser tratada como mercadoria a educação não pode ser tratada como algo avisar o lucro nesse sentido fica aqui a nossa discordância do governo federal e apontando que a necessidade de maiores investimentos e que venhamos a nos somar para que 10% do PIB nacional venha a ser investida em educação deputada Marta Rocha porque educação tem que ser prioridade no nosso país não há desenvolvimento social não há desenvolvimento econômico justificável se não tiver profissional na ponta valorizado se não tiver investimento na estrutura escolar e quando eu falo de educação na ponta valorizada sendo valorizada traz um segundo assunto relacionado aqui ao governo do estado o governador Cláudio Castro o caloteiro que está no palácio laranjeiras mais uma vez mente para a categoria e deixa de pagar aos profissionais de educação que estavam em greve que fazem a sua reposição ficam sem receber os seus salários que já vai para o segundo mês atrasado aqueles profissionais que participaram da greve em maio e junho desse ano quero dizer que as escolas diversas são várias denúncias que chegam ao meu mandato de diversas escolas de São Gonçalo daqui mesmo da capital como é o caso da escola Afonso Pena da Baixada Fluminense de Niterói e outras os profissionais revelam que o pagamento não vem sendo feito e a reposição desses profissionais está sendo feita de forma coerente é pura perseguição aos profissionais grevistas é uma vergonha que o governador faça isso o nosso mandato inclusive oficiou a secretaria por mais de uma vez relatando o problema e todas as respostas que temos na imprensa elas partem sempre de argumentação de que houve um erro técnico mas o erro técnico nunca é corrigido quando se trata desses profissionais então fica aqui o nosso repúdio e estaremos oficiando de novo a secretaria de educação estaremos oficiando de novo o governo do estado para que os profissionais sejam valorizados termino aqui minha fala agradeço a oportunidade a presidenta Marta Rocha que aqui preside essa nobre sessão agradecendo ao deputado professor José Mar próximo do inscrito é o nobre deputado Marcelo Dino vossa excelência dispõe de 10 minutos e aí o antigo bep agora é bep antigo jepe boa tarde senhora presidente boa tarde deputado José Mar Boa tarde a todos que nos assistem, aos servidores dessa casa, minha gratidão Presidente, hoje eu venho falar dos fatos que nós vimos nos noticiários do final de semana Como sempre, um dos temas que eu falo muito, e o maior problema que nós enfrentamos aqui é a segurança pública E nós temos visto o governo do estado atuando, guerreando, os nossos policiais guerreando cada dia mais Mas a realidade que nós estamos vendo aí é surreal, parece que nós estamos em local de total guerra E estamos realmente numa guerra civil e que precisa ser enfrentada Um levantamento feito pela polícia civil durante dois anos Um excelente trabalho feito pela polícia civil, que eu quero aqui parabenizar a polícia civil Mas foram dois anos de muita investigação Aonde 1.125 pessoas foram arroladas ali na maré Aonde nós vimos ali traficantes sendo treinados com tática de guerrilha, de guerra mesmo Pronto para ir para qualquer guerra E eles começam com exercício físico, para que eles possam estar preparados para a batalha Mas tem que treinar muito mesmo, porque a nossa polícia é a melhor polícia do mundo E é por isso que eu sempre falo isso aqui Progressão em área de conflagração Que é uma coisa que você vê como eles treinam já numa área que é deles E o policial tem que entrar ali, isso é uma dificuldade para os nossos policiais Deslocamento no escuro Como eles estão treinando Tática de posicionamento, de guerra Simulação com bombas Agora, aonde esses traficantes escolheram para poder treinar Ali na maré Entre cinco escolas e uma creche E eles bem no meio No local que poderia ser um clube para as nossas crianças, para os nossos jovens Prática de esporte e tantas outras coisas Mas infelizmente O que nós vimos e deparamos ali Foi uma total, total vergonha Que vem acontecendo Vários carros roubados Armamentos Inúmeros E um me chamou muita atenção 5,50 Existe ali dentro da maré Eu pergunto aonde nós vamos chegar Isso faz me lembrar Um tempo Quando eu estava na ativa Em que eu escutei assim Eu nem estava na ativa nessa época Mas eu escutei que alguns Políticos Alguns governantes do passado Pediu para que fizesse um acordo E o acordo não Eu não subo E vocês não descem E isso resultou exatamente nisso aqui Resultou Nessa questão que nós estamos enfrentando hoje E o que o Rio de Janeiro vem enfrentando E não somente isso E aí eles começam a descer Pois eles estão desenfreados O motorista de 34 anos Renan Martins Entrou enganado no complexo do Caramujo Em Niterói E foi morto Por que? Tem todo um procedimento Para poder entrar ali Ligar o pisca alerta Acender a luz interna Baixar os vidros E pedir a Deus Para que você não seja morto Um trabalhador de 34 anos Estava tentando levar o sustento Para a sua família E é isso que nós temos visto acontecer Dentro das comunidades Como se não bastasse Um final de semana muito quente E a população quer fazer o que? Ir para a praia Se divertir É gratuito Mas infelizmente Vândalos Tomaram A Zona Sul E começou Verdadeira Baderna naquela região Policiais agredidos Roubos Uma violência total Ônibus Depredado População de bem Com medo Famílias assustadas É o que nós vimos ali E a Zona Sul Copacabana Leme, Ipanema Leblon É a porta de entrada É a porta de entrada Do turismo Do estado do Rio de Janeiro Hoje Ligo A minha televisão E o que eu vejo? Operação no Camará Chapadão E na minha cidade De Duque de Caxias Ali em Saracuruna Três parado E a população sofrendo É isso que nós estamos colhendo Infelizmente Dentro do nosso estado Mas o que me leva A crer E a certeza De que Do porquê que tudo isso está acontecendo Primeiro Que eu sempre falo A questão da legislação Que tem que ser uma questão Uma legislação mais rígida Que na realidade está afrouxando Está deixando com que As pessoas façam o que bem entendem E aí nós temos a questão Do Supremo hoje Que infelizmente Deveria ficar dentro Do seu papel de julgar E está começando a legislar E quer até participar do executivo Isso é uma das coisas inadmissíveis Quando o PSB Ingressa pedindo A DPF 635 Que não somente essa Tem outras DPFs Que foram pedidos pelo PSOL Que foi pedido por outros partidos Do aborto E tantos outros E aí o que eu me deparo Nessa DPF 635 Que nós temos hoje 44 mil policiais Criminosos em liberdade 56 mil Barricadas Mais de mil avançaram Desde 2019 E cada vez mais O tráfego ganhando espaço Barricadas com tecnologias Aonde eles colocam Aqueles trilhos de trem São difíceis para a polícia Poder retirar Colocam pneus Até um fogo Até um fogo em ônibus Em carros Dificultando o trabalho da polícia E agora Por último Agora estive caminhando Lá no Pantanal Eles mudaram o sistema De barricada Agora são trincheiras Ou seja É impossível Presidente É impossível Presidente Hoje um cidadão Sair da sua casa Com o seu carro Passar pelas ruas E tem que estar fazendo Zig-zag Dentro da comunidade Para poder chegar Até o seu destino E aí eu pergunto Uma das coisas que A DPF queria garantir Dentro dos direitos fundamentais Era o direito Que eu vejo maior É o de ir e vir Melhor que ela não protegeu O direito de ir e vir do cidadão O direito de ir e vir Do trabalhador Que chega cansado E muitas das vezes Tem que estar fazendo Zig-zag Dentro das comunidades E aí eu quero fazer Uma pergunta aqui Ao ministro Flávio Dino Ministro Flávio Dino Quem está falando É o deputado Marcelo Dino Quero dizer que eu não tenho Nada Com o Flávio Dino Meu nome é Marcelo Ferreira Ribeiro Meu nome é Marcelo Dino É apenas o nome Político E que eu carrego o Dino De uma pessoa muito boa Mas eu quero dizer Ministro Que o senhor falou Numa entrevista Que tem que ter calma Calma ministro O que é calma ministro? Calma para continuar vendo O que nós estamos vendo ministro O tráfico avançando A cada dia e crescendo Armamentos de tudo quanto é jeito Criminosos à vontade Fazendo o que querem Ai se não fosse O Estado E a nossa polícia Ministro Eu quero só deixar Uma pergunta para o senhor O que o senhor foi fazer ali na Maré? Porque uma coisa Eu vou falar para o senhor aqui E faço esse desafio senhor Gostaria muito de entrar ali Eu e o senhor Somente nós dois Aleatoriamente Sem avisar Eu duvido Que o senhor teria coragem De fazer isso Porque eu como parlamentar Dessa cidade Do Estado Não consigo entrar Em comunidade E o senhor vem de fora Com dois carros pretos E entra tranquilamente Eu pergunto a você Cidadão de bem Não é essa a política Que nós queremos Nós não queremos A política do acordo Nós não queremos Também essa política Total Total do enfrentamento Queremos políticas públicas Na educação Na saúde Na empregabilidade Em tantas outras Mas eu quero pedir Uma coisa Ao cidadão de bem Reflita muito A cerca de tudo Que vem acontecendo Pois o que nós vamos Deixar para gerações Futuras Talvez não sejam Coisas tão boas E por isso Enquanto eu estiver aqui No meu mandato Que Deus me permitir Eu estarei aqui lutando E mais uma vez Eu quero agradecer As forças Policiais Do nosso Estado A polícia civil Com esse brilhante trabalho Que fez agora Esse levantamento De dois anos E que muitas das vezes Vai ser questionada Pô, mas peraí Por que não entrou a locação Para fazer realmente Um trabalho magnífico Para que o judiciário Possa ter embasamento Total E não haja brecha Para poder Os grandes Criminosos Poderem sair Pela porta da frente Mas sim pagar A etapa toda ali E eu tenho certeza Que eles fizeram Um excelente trabalho A polícia militar Que vai para o enfrentamento Constante Bombeiro Militar Que está sempre Salvando vidas A polícia Penal Que tem que conviver Com esses marginais O degase Que tem que estar ali Vivendo também Com esses marginais Que é a da educação Que não tem Para mim Não tem nada a ver Com a educação Ali tinha que ser Até mesclado Mas está mais voltado Para a segurança pública Poxa Quem conhece Aqueles jovenzinhos Para quem não conhece Vai para Copacabana Vai para o dia Que final de semana Que tiver sol Aí você vai conhecer Esses garotinhos Que muitos têm pena Para concluir Por favor Já concluído Presidente Quero aqui agradecer A vossa excelência Agradecer a todos E segurança pública É um direito de todos Mas é hora de todos Mergulharem juntos Para que possamos mudar A história do nosso estado Do Rio de Janeiro Boa tarde Senhora Presidente Agradecendo A deputado Marcelo Dino O último Orador inscrito É o nobre deputado Tiago Gagliasso Vossa excelência Dispõe de 10 minutos Boa tarde Presidente Boa tarde A todos Aqui presentes Boa tarde Deputado Do meu colega Flávio Dino Um cara Marcelo Dino Marcelo Dino Não, mas calma aí Deixa eu me explicar Eu que vim aqui Para falar sobre A questão Da segurança pública Aqui Que O Flávio Dino Tem ajudado Para caramba A gente, né O Flávio Dino Tem ajudado Coitado aí Pelo amor de Deus Gente Não é o Flávio Dino Não, viu É o Marcelo Dino É que eu já vim Na cabeça Para falar do Flávio Dino Cometi essa gafe Aqui na TV Alerja Eu sou isso aí A gente se comete a gafe E se redime Ô, deputado Eu É bom você estar aqui Porque eu estava em Minas agora Teve um evento lá O CEPAC Queria Primeiramente agradecer Todo o carinho recebido No CEPAC Agradecer Meu amigo Nicolás Ferreira Pela palestra Pelos ensinamentos Agradecer Todo o carinho mesmo Que é muito legal lá Você ia fazer sucesso lá Com as suas bandeiras Flávio Dino Mas Assim Falando Agora sério Que às vezes é melhor Deputado Às vezes tem situação Que eu prefiro até Tentar dar uma risada Do que chorar Porque o carioca Quando chega numa cidade Parece que a gente vive Num submundo Parece que é mentira As coisas que acontecem aqui Parece que Eles olham pra gente E acham que é surreal Eles olham e falam Como é que é lá Ter que andar de colete Quantas vezes você já foi assaltado E aí A gente tenta defender Falar Respeita Aqui Rio de Janeiro É uma cidade maravilhosa Mas não é mais E isso tem afastado Muito o turismo Porque Eu fui Talvez injustamente Criticar o Alok Ele já foi embora A música já saiu lá De Copacabana E os assaltos Os arrastões Continuam Vi pra praia No Rio de Janeiro Que Anteriormente Devia ser um prazer Infelizmente Acho que minha geração Não desfrutou Desse privilégio Mas hoje em dia Você via praia No Rio de Janeiro É um convite Pra quem você não gosta Você mandar a pessoa Ir pra praia Porque é open bar É open bar De arrastão É open bar De assalto De roubo De bicicleta De furtos De celular O transporte público É surreal É assalto Em cima de assalto E o motorista Fala Não posso fazer nada Eu não posso fazer nada Com isso Então Eu tô aqui Pra gente cobrar Eu acho que a gente Não tá só aqui Pra apontar Eu acho que a gente É eleito Pra tentar solucionar Os problemas Dessa cidade Não que a gente Vai conseguir Porque eu acho que Só Jesus Cristo Voltando aqui Descendo do Cristo Pra tentar resolver Alguma coisa Deputado Porque A situação daqui Se encontra caótica Aí Eu recebo Quando eu chego No Rio de Janeiro Eu já recebo Um monte De vídeo Olha aqui Arrastão E não sei o que E olha isso aqui Na praia do Flamengo É assustador Deputado Então a gente Já não sabe Como agir E aí a gente Pra finalizar Assim Essa balbúrdia Eu chamo O Rio de Janeiro De atual GTA Pra quem teve infância Jogou o GTA Vocês já jogaram né Lembra Nunca jogou não É um joguinho Deputado Você tem que roubar Matar Que aí você ganha ponto Aqui é praticamente O GTA da vida real Né Então E agora Só que a diferença Entre a gente e o GTA É que além de ser Na vida real Eu acho que nem No videogame O tráfico Tem a Organização De ter agora Assessoria de imprensa Deputado Olha aqui Eu vou ler pra você Nós do Complexo do Caramon É uma nota oficial Da assessoria de imprensa Do tráfico Tranquilo Falou assim ó Porém Todos os lugares Têm suas regras E suas leis E nas comunidades Do Rio de Janeiro O que se é determinado Pra entrar é Vidros baixos Pisca alerta ligado E luz do salão acesa Sabemos que Quem está na maldade Está na pureza Trabalhando Ou seja O tráfico Cara A inversão de valores É de um grau Que o tráfico Fala assim Pô O cara tá vindo Na maldade Gente Para o minuto Da sua vida O tráfico Está falando Irmão Chega devagar Tá maluco Morreu Infelizmente Teve uma vítima Todo o meu pesar Todo o nosso pesar Aqui Por essa vítima Que um rapaz Estava atrapalhando Como motorista De aplicativo Ele não Respeitou As normas Do tráfico Aí a assessoria De imprensa Tem que se retratar Vai deixar a imagem Do tráfico Sacanagem Com o tráfico Tadinho Vai ficar com uma imagem Ruim Pro mundo afora O tráfico Então Agora eles estão Tão organizados Que até a assessoria De imprensa tem E eu estou aqui de fato Para cobrar Para cobrar Para poder representar O nosso eleitor Que em Copacabana Que aqui não tem mais limite Não tem mais o bairro nobre Bairro nobre não Acabou Acabou Aqui virou várzea mesmo É a várzea de janeiro E a gente está aqui Para tentar Botar a cara É ameaça toda hora Deputado Se pegar meu celular aqui É vai morrer Bolsominio Irmão do galeaço Vagabundo É tudo Eu estou cagando Foda-se Perdão Desculpa Estou cagando Para essas ameaças Estou aqui para meter a cara Pelo meu eleitor E fazer o possível Junto com a Excelentíssima deputada Marta Rocha Com o senhor Que tem anos de casa aqui A gente precisa Fazer medidas aí De segurança Estou aqui para aprender Com vocês Estou chegando agora Não estou chegando aqui Como me propondo Ser a solução Desses problemas Longe disso Mas eu estou aqui Para tentar somar Para que a gente possa ter Quem sabe um dia Nossos filhos andando de bicicleta Sem ser uma bicicleta blindada É isso Se Deus quiser Estou aqui para aprender E para somar com vocês E fiquem com Deus Muito obrigado a todos E bom retorno para casa aí Deputado E avisa quando chegar em casa Porque do jeito que está Agora não vai chegar É difícil Nada Não havendo mais orador inscrito Encerra-se o expediente final Agradecendo a todas e todos Que nos acompanham pela TV Alerj Boa tarde Obrigado 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 Obrigado